Vinícius é estudante e ciclista amador. Se precisa ir para o trabalho ou resolver algum problema, a bike é a primeira opção. Montei ela justamente para me locomover mais fácil na cidade, porque ultimamente o trânsito de Goiânia está muito cheio, tem muitos carros, as pessoas ficam estressadas no trânsito. Inclusive no meu capacete que tem várias frases aqui que incentiva as pessoas a utilizar mais a bicicleta no dia a dia. Numa cidade cada vez mais cheia de carros e motos, muita gente tem vontade de adotar um estilo de vida mais saudável, mas o desejo esbarra nos problemas da cidade. Goiânia tem sim sua estrutura, mas ela é muito pequena e ela se concentra na região central. Ela falta expandir para os bairros periféricos. É exemplo de São Paulo que aconteceu, Osasco, do Rio de Janeiro, Aracaju e até cidades pequenas como o Batuba, que tem uma estrutura cicloviária bem extensa. É o caso do Silvio. Para ele, pedalar é um hobby, mas poderia ser um meio de transporte. E se pudesse eu pedalo mais, porque o problema é o perigo no trânsito. Se tivesse mais ciclovias seria muito bom. O negócio é o risco que a gente corre com atropelamentos. Vanessa é ciclista eventual, mas o marido dela utiliza a bike para ir e voltar do trabalho. E todo dia é um desafio diferente. Os motoristas não respeitam. A maior parte do percurso ele tem que fazer pela calçada, porque na rua várias vezes já encostaram nele.